Digo a você Que não se afaste de Deus De Deus A vida que os montes Traem sobre ti Vou ser Em Cristo que é o mais importante Estar contigo ao todo instante Pra te abençoar Pra te abençoar Só Cristo te levantará Só Cristo te levantará Deixe de falar em derrotas Pois só Cristo te levantará Só Cristo te levantará Deixe de falar em derrotas Jesus te garantiu Te garantiu Sem fé no vida Não pode chegar A nenhum lugar Lugar Só Cristo pode ir A sombra A sombra Você Vem em Cristo Vem em Cristo Que é o mais importante Estar contigo ao todo instante Pra te abençoar Pra te abençoar Pra te abençoar Lugar Só Cristo te levantará Deixe de falar em derrotas Deixe de falar em derrotas Jesus te garantiu Te garantiu Te garantiu Deixe de falar em derrotas Que é o mais importante Se does cumprir Ou só Cristo te levantará Só Cristo te levantará Só Cristo te levantará Só Cristo te levantará Deixe-me falar em derrotas, Jesus te garantir, te garantir, pois só Cristo te levantará, só Cristo te levantará. Deixe-me falar em derrotas, Jesus te garantir, te garantir, pois só Cristo te levantará. Conheci um grande amigo, ele é filho de meus pais, o seu nome é Jesus Cristo, nem a gente pode confiar, o seu nome é Jesus, 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 você a gente pode confiar, o seu nome é Jesus, 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 você a gente pode confiar, conheci um grande amigo, ele é filho de meus pais, o seu nome é Jesus Cristo, nem a gente pode confiar, o seu nome é Jesus, 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 pois a gente pode confiar, o seu nome é Jesus, 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 pois a gente pode confiar, e o seu nome é Jesus, Deus a gente pode confiar, o seu nome é Jesus, 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 eu agradeçoo, Aleluia! Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus O Senhor é Jesus Pois é, a gente pode confiar O Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Pois é, a gente pode confiar O Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Pois é, a gente pode confiar O Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Pois é, a gente pode confiar Pois é, a gente pode confiar Quem é que tem o poder De andar só no mar Quem é que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e mandar ao mar Quem é que tem o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os beijinhos O derramo a cantar O hino da vitória Quem é que tem o poder de fazer Israel Que não secolar Já ous nesse rio Colocando na Emma Deus vai te aproximar E a gente pode confiar E a gente consegue confiar Seu nome é dois Pois é, a gente pode confiar Que não se Julyam Toda vez que o mar tem medo de ter que passar Jogue logo este homem pra te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este monte de grande de morrer Se passares pelo fogo não vai se animar Se nas horas tu passares não vão me derrubar Faça como um ensaio que o homem atravessou E o mundo em você é um brilho de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Quando estiver frente ao mar Que não poderá cabeçar Jogue o seu homem completo Só ele abriu mais Não venha ver o limão Te atrajei fora Deus vai te atravesar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o homem inteiro tiver que passar Jogue logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este nome que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai se animar Se nas águas tu passares não vão te afogar Passa como um ensaio que o homem atravessou E no nome do Senhor E no fim de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Glória a Deus Glória a Deus Jesus na tua presença Reunimos todos aqui Contemplamos a tua face E lembremos do mar de mim Pois um dia a tua morte Foi se vinda a todos nós E nos deu um bom acesso Ao coração do mar O vento se separava Já não se para mais A luz que agora apagava Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer seu nome Grande, grande E te dar um louco que é lindo Estamos nós aqui Jesus, a tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos a tua face E lembremos-nos a ti Pois um dia a tua morte Doce vida a todos nós E nos deu um bom tempo acesso Ao coração do pai O vento se separava Já não se para mais A luz que agora apagava A luz que agora apagava Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer seu nome E fazer seu nome Grande, grande E te dar um louco que é lindo Estamos nós aqui Estamos nós ali Estamos nós aqui Um abraço Um abraço Amém Você tá fraco não, velho? Que solteira É muito solteira Que é essa, né? Aí é o pé Vem cá Você tirou